Talvez a gente devesse, nesse momento, ter algum rigor aqui, porque a gente tá com a suspeita de ter a terceira onda, né? Agora no inverno. Eu vi. Com vacinados também, né? Olha... Que podem transmitir. É assim, eu não posso falar nada porque eu não sou médica, eu não sou infectologista, mas eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acho que, mesmo que você tenha uma reinfecção, é uma coisa, assim, muito menor. Não, isso é verdade. Eu já tive a COVID, eu estou vacinada com as duas doses, e assim, e eu sou muito cuidadosa, muito cuidadosa mesmo. Eu não tenho essas coisas de vacilar, então, eu não sei. Essas coisas são muito polêmicas, essa doença, ninguém sabe nada, essa que é a verdade. Muito maluco o vírus. Ninguém sabe por que que acontece. Esse vírus que tá vindo também, que é novo, a gente não sabe o que que é. A mutação, né? A gente não sabe nada. Não sabe nada, tem que esperar acontecer. É por isso que eu acho que a gente deveria, desde o primeiro momento, e aí eu tô falando de fevereiro do ano passado, alguém ter batido o pau na mesa e ter arcado com a responsabilidade de fechar o país. Porque, assim, eu entendo, e aí não tô falando, não tô nem politizando a coisa, eu entendo que virar num país como o Brasil e falar não vamos ter carnaval, é pedir pra ser morto em passapraça pública, né? Porque a galera vai falar, é o quê? Eu entendo que é muito difícil você segurar e estabelecer isso. Tanto que não fizeram. A gente já tava com aquela coisa rolando desde dezembro, né? Da última semana de dezembro na China, a gente já tava vendo as notícias. Janeiro lá foi terrível. A gente só chegava a notícia de... Lembra que eles construíram um hospital em 24 horas? Lembro. 48 horas, sei lá. E aí começou a chover dentro do hospital. Isso. E a galera, ninguém sabia o que tava acontecendo. E uma galera sumindo, sumindo assim, que mandavam internar não sei aonde, e a família não tinha notícia de onde tava. É, eu me lembro disso. Foi uma loucura. A Itália, inclusive. É. Depois disso foi a Itália. A Itália foi ali no final de fevereiro e início de março. Mas assim, a gente sabendo como tava e sabendo que o Brasil é um... É imenso. E que a gente tem negócios no país inteiro. Então assim, todos os dias saem voo daqui pra todos os países do mundo com o executivo indo e voltando. É. Todo dia. Todo dia tem um cara voltando de... E eu não tô falando a China. Eu tô falando a China, eu tô falando a Itália, eu tô falando os Estados Unidos, eu tô falando... Todos os países. Foda-se, né? De todos os lugares. Então assim, aquele momento era hora de alguém ter batido o pau na mesa e falado assim, não vai... Fechou. Fechou e lockdown. Foda-se. Fechou. É 15 dias. Se sair na rua é multa, é os caralho, como fizeram na Espanha. Cara, você não andava na rua sem autorização. Não. Não, era quase 500 euros de multa. Eu não sei. Porque naquela época minha filha já tava lá e não podia mesmo. Ficou presa em casa mesmo. Como você disse, eu também não sou médica, eu não sou infectologista. Mas a gente sabendo que é uma doença que tem aí, que a gente... A gente teve o benefício de estar atrasado. A gente teve o benefício. A gente viu as coisas acontecerem. E aqui não tinha nenhum caso. É, então... Então assim, a Itália não teve esse tempo. Chegou lá no susto. É. Aqui não foi no susto. É isso que eu fico com raiva. Cara, a gente tava vendo. Era só olhar e falar, olha, é assim que acontece. Vamos cuidar? Vamos cuidar antes. E agora o que tá acontecendo? Eles já estão praticamente vacinados. Os shows vão voltar. Tudo. Já podem andar sem máscara nos Estados Unidos. A minha filha hoje mandou uma foto pra mim. We come back. Quer dizer, tudo voltou. E ela tava muito feliz, porque lá todo mundo já tá tendo praticamente... Anunciaram o Lulapalooza. Eu vi. E turnê. Turnê de shows internacionais. Então assim, há duas semanas teve a luta lá que venderam 65 mil ingressos, uma coisa assim, que lotou o lugar lá. E eles já estão voltando a fazer. Então a gente fica assim, era pra gente ter sido tão mais ágil nisso tudo, né? E nem ter passado por tudo isso. É verdade. Como que tava a sua vida no passado? Você tava com o show marcado? Você tava planejando... Nossa, eu tinha agenda lotada até o final do ano. Eu tinha tudo fechado. E foi só caindo? Não. No começo a gente não sabia, porque começou com aquelas histórias de 15 dias, depois mais 15... Eu acreditei. Eu também. Mas quem não acreditou? A gente acreditou. A gente falava, não, daqui 15 dias tá tudo bem. E a gente foi indo de 15 em 15. Os primeiros shows aconteceram... Eu não sei se com você, mas os meus shows desses 15 dias foram remanejados, bonitinho. O meu eu tenho o show remanejado pra final desse ano, que é do ano passado. O povo otimista, né? Não, a gente... Porque a gente acreditou que não era tão sério assim. Eu falei pros meus amigos, tipo, até daqui duas semanas. Eu não vejo eles desde março do ano passado. Não, desde nunca mais. Desde nunca mais. Foi uma coisa que ninguém esperava. É uma coisa difícil da gente aceitar. Mas, pelo menos agora, tá todo mundo bem mais consciente. E eu acho que, se a gente fizer a coisa direitinho, não acontece a terceira onda. Se Deus quiser, Deus te ouça. Ai, Deus te ouça. Porque, olha... É assim, é uma questão de realmente fazer. Não precisa lockdown, não precisa nada disso. Mas todo mundo realmente se cuidar. Tem que ser um compromisso público, né? E um compromisso pessoal. Compromisso coletivo, exatamente. Se cada um fizer a sua parte, não vai acontecer. E eu acho que já doeu em todo mundo. Então, todo mundo tá bem marcado. Eu falei isso na rádio, inclusive. Eu falei... Não adianta... Não é que... No presidente tem culpa ou não tem culpa. Ok. A gente sabe que existiam... Ações a serem tomadas que não foram. Ok. Mas o que eu falo é... Não adianta você falar que ele é irresponsável e você tá sem máscara indo pra festinha. É. Né? Porque a tua mãe, ele não tá contaminando, querido. Desculpa. Exatamente. Pode ter feito merda 11 na escala de 0 a 10. Tudo bem. Mas a tua mãe não é ele que tá contaminando, não. É você que tá indo pra festinha. Exatamente. Então, não adianta só também... Aquela história do... Ah, todo mundo tá pulando, eu vou pular. Todo mundo foi pra água fria, eu também vou. É. Então, assim, cada um cuida de dentro da sua casa. A gente ficou, assim, os neuróticos do álcool em casa. Mas se você... É o que você falou. Se todo mundo... Se cada um cuidar da sua casa, se cada um cuidar da sua casa, não tem terceira onda. É verdade. Não vai ter. Não vai ter. Cada um não cuida da sua casa. Esse que é o negócio, né? E aí, todo mundo se beneficia. Não fecha comércio. Não traz prejuízo financeiro pra ninguém. Todo mundo acha a sua saída mais importante que a saída do outro, né? Então, tipo assim... Ai, gente, mas eu tô ficando maluca. Eu preciso encontrar... Sabe? Todo mundo acha a sua saída... A mais importante. A mais importante. É. Flor, todo mundo precisa, né? É. E como? É. Não, no início, eu lembro que logo no começo... Ah, porque a saúde mental também é importante, eu preciso ver meus amigos. Só você, né? Sim, e as outras 200 milhões de pessoas no mundo, não. A lequenzinho da Oradinha. Ah, tá bom, pessoa que vive de amigos. É, então... Não, isso... E eu fico pensando assim... É um pensamento doido, mas... A gente hoje tem o benefício de... Cara, eu tô com saudade de você? Eu faço um FaceTime, eu te ligo. É. Claro, não é a mesma coisa. Não, claro que não. Mas a gente tem notícias. Eu fico imaginando... Cara, Segunda Guerra Mundial, e aí? Cada um dentro da sua casa, bomba caindo... Carta. Que chegava depois de meses. É. Se chegasse. Se chegasse. Então, assim, as pessoas não tinham notícias umas das outras. Né? Não tinha como se comunicar. Não tinha gente que tinha que ficar escondida em bunker. É. A gente hoje tem série, filme, música, live rolando o tempo todo. Um monte de artista fazendo. Você podendo falar com todo mundo. Você pode falar com todo mundo. É. É verdade. Sossega a prequita em casa, pelo amor de Deus. Nossa, me dá um desespero isso. Porque a gente sabe. Claro, a gente tá saindo pra trabalhar. Tem muita gente que precisa sair pra trabalhar. É o nosso caso. É o caso de muita gente. Mas quando você vê que não é pra trabalhar, que é fogo no rabo, que é só uma responsabilidade. Nossa. Festa e rolê. E viagem com 30 pessoas. Porque aí essas pessoas dificultam a vida de quem tá saindo pra trabalhar. É. Exatamente. Né? E aí, quem sai pra trabalhar não pode mais trabalhar porque fecha tudo. Sim. Exatamente. É complicado. Exatamente. E quando vai pra trabalhar, tá o metrô cheio, também não adianta. É. É muito complicado. Né? Essa é outra também que... Outra questão. Que ninguém bateu o pau na mesa. Que é o lance dos metrôs e ônibus cheios. Por quê? E trens. E trens. Porque, assim, dá pra fazer? Dá. É você botar mais carro na rua. Ah, mas é prejuízo pra empresa. Sim, meu querido. Mas daí o que é mais importante? Você tá ganhando dinheiro com essa empresa aí há 20 anos nas nossas custas. Custa durante seis meses você ser a pessoa que bota dois carros a mais na hora do rush? Ou dez que sejam, mas pelo menos vai... Ele não vai parar de trabalhar. Não vai parar de trabalhar. Ou bota um home office pra funcionar, né? Que nem muita empresa tá fazendo. Bota um home office só até acabar essa parada. A imensa maioria fez, né? A imensa maioria fez. É que tem gente que não tem como. Existem trabalhos que não funcionam no home office também. Se você tá pedindo delivery pra não sair de casa, alguém está fazendo essa comida e entregando essa comida. Exatamente. Então essas pessoas têm que estar na rua. É verdade. Né? Então tem trabalho que não tem como. Mas isso não me incomoda. Me incomoda a galera que eu sei que tá indo na desculpa do... Ah, tem metrô lotado, então eu vou pra praia. Não, meu amor. Não é essa conta, não. Não é essa conta que a gente faz, né? Ah, mas já tá lotando ônibus mesmo? Então eu vou pro baile. Não! 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 Não!